A semana do senador Teomário Mota em Brasília foi de muita produtividade. Na última segunda-feira ele ocupou a tribuna do plenário e denunciou as péssimas condições das estradas em Roraima. Foi pensando nisso que ele apresentou na comissão de infraestrutura uma proposta ao plano plurianual de cerca de um bilhão de reais para a construção e pavimentação das rodovias federais no estado. Sobre a crise da energia em Roraima, o senador quer apoio do governo federal para colocar um fim neste problema. Nesta quarta-feira, dia 11, nós aprovamos agora um requerimento solicitando a presença do diretor do Ministério de Minas e Energias e também o presidente da companhia energética do estado de Roraima para uma audiência para debater a crise energética que hoje toma conta do estado de Roraima. Já na Comissão de Direitos Humanos, os senadores aprovaram o projeto de autoria de Teomário Mota que dá direito ao índio de ter na sua carteira de identidade a informação sobre sua etnia. Ainda na CDH, o senador apresentou relatório ao projeto que define como crime espalhar na internet mensagens que promovam o racismo, como aconteceu com a atriz Thaís Araújo. E educação é outro assunto constante na agenda de Teomário Mota. Ele fez questão de se juntar aos trabalhadores da educação que vieram a Brasília apresentar propostas em defesa da educação pública de qualidade e eles também lutam pela aprovação do piso salarial nacional. Viva o Brasil! Viva os professores! Aplausos